A Prefeitura de Governador Valadares decretou situação de emergência em saúde pública por causa da alta incidência de casos de arboviroses. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município e terá validade de 180 dias. Segundo a administração municipal, o decreto autoriza a adoção de medidas destinadas ao enfrentamento da situação de emergência, como a entrada forçada das equipes de saúde em imóveis públicos ou particulares, vagos, desabitados ou abandonados, sem ter que contar com autorização de proprietários e também em imóveis habitados nos casos em que houver recusa de pessoa que possa permitir o acesso de agente público. Outra medida é a ampliação da carga horária das equipes, caso haja necessidade e seja possível em acordo com a lei de responsabilidade fiscal. está dado o recado aí, todos contra estranho, né, essa arbovirose. A gente estava falando de valadares, mas é para todo lado, né.